Com essa imagem linda, eu quero dar boas-vindas a vocês, na paz do Senhor Jesus, e dizer a vocês que eu estou muito feliz em estar postando vídeo neste canal. Este canal eu criei recentemente para estar postando as minhas plantinhas. Sejam bem-vindos a este canal Plantas e Flores. E aí, vai a beblala.